Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. O sorteio da Loto Fácil começando o primeiro número na tela, bola branca, número 20. Branca, 20. Você leva prêmio a partir de 11 acertos na Loto Fácil, bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. E aí começou marcando, o sorteio está só começando, boa sorte, você tem muitas chances. Bola amarela, 22. Amarela, número 22. Já foram realizados os sorteios da Mega Sena da Kenia, do Dia de Sorte, da Tim Mania. E agora a Loto Fácil, bola branca, número 10. Branca, 10. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado a partir das 8 da noite. Bola azul, número 25. Azul, 25. Foram sorteados 5 números. Faltam 10. Loterias Caixas, já pensou? Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Vem sorte, vem sorte, bola azul, número 15. Azul, 15. Como é que você está indo? Está marcando? Boa sorte, vamos seguir sorteando. Mais um número chegando. Bola marrom, 04. Marrom, 04. Todas as noites, milhões em prêmios para você nas Loterias Caixas. Bola amarela, 12. Amarela, número 12. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola marrom, 24. Marrom, número 24. Já foram sorteados 10 números. Faltam 5. Bola amarela, 02. Amarela, 02. Você leva prêmio acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números na Loto Fácil. Bola rosa, 16. Rosa, número 16. Faltam 3 números. Boa sorte, você ainda tem chances. Bola verde, número 03. Verde, 03. Loto Fácil, fácil de jogar, fácil de ganhar. Mais um número na tela. Bola marrom, 14. Marrom, número 14. E pode ser agora a emoção da sorte batendo na sua aposta. O 15º e último número da Loto Fácil. Vem sorte, vem sorte. Todos na expectativa. Pode ser o seu número da sorte. Bola verde, 23. Verde, 23. Vamos conferir as 15 dezenas sorteadas no concurso 3007 da Loto Fácil. Confira comigo. 20, 21, 22, 10, 25, 11, 15, 04, 12, 24, 02, 16, 03, 14 e 23. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado. Sorteio validado. Sorteio validado. Sorteio validado. Sorteio validado.